E aí, empreendedores, tudo bem? Eu sou o Rinaldo Cruz, músico e empreendedor digital. Nesse vídeo, eu quero falar para você que deseja ter negócio na internet, mas não sabe por onde começar. É uma grande verdade que existe uma overdose de informações na internet. Toda vez que você abre o seu navegador, existe alguém falando sobre esse assunto. Isso é porque, com a pandemia, o digital ficou sendo muito explorado e se tornou uma opção de negócios para quem não conhecia. Entendi que o segredo do sucesso nesse meio é o foco em um negócio, até que dê resultado. Depois, vai agregando outras atividades, no digital ou físico, se preferiu. Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, comente, porque assim esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Trago aqui como informação do treinamento que eu faço há quase 4 anos, que é o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Um treinamento que te pega pela mão e te ensina passo a passo tudo, mas tudo mesmo que você precisa para ter sucesso no marketing digital. Eu já quebrei muita cabeça, já gastei muito dinheiro buscando informações em outras fontes, mas o Fórmula Negócio Online é o melhor. Confere no link que eu deixei na descrição. Nesse vídeo, eu vou passar para você um pilar essencial para o seu negócio digital. Como você deve começar a sua estrutura de negócios? Comece por um site. Para você ter um site, você precisa de um domínio. Eu vou te explicar. Vamos para a tela do meu computador. O que é ter um domínio na internet? O domínio é o endereço físico de um site na internet. O que você digita no navegador para acessar um website. Esse endereço é importante para as marcas atingirem e fidelizar os seus consumidores. Então, o domínio é aquele nome que você digita lá em cima do navegador. Tipo, www.alguma coisa. No meu caso, www.webmixdigital.com. Aí você entra no meu site. Para você adquirir um domínio, eu indico a Golder, né? Eu vou explicar aqui como que você faz para adquirir um domínio. Então, vamos lá. Aqui eu estou no site da Golder. Eu vou deixar o link do site na descrição. Então, aqui, por exemplo, você pode, nessa aba aqui, ó. Depois que você digitou, nessa aba aqui, você pode digitar o domínio que você tem interesse para os seus negócios. Por exemplo, se você vai trabalhar com o nicho de emagrecimento. Aí você coloca aqui, ó. Emagrecendoagora.com Como sugestão, né? Você pesquisa. Olha só. Esse aqui, ó. Emagrecendoagora.com já está sendo usado. Então, esse aqui não dá para você usar. Você tenta... Tenta outro aqui. Emagrecendo para sempre. Tô jogando aqui o nome aleatório, tá? Já está sendo usado. Emagrecendoagora.com Sempre.com Olha só. Esse domínio aqui é um domínio que eu não indico você fazer emagrecendo para sempre. Sempre. Isso aqui é só para você ter uma base como você pesquisa um domínio. Ele está aqui R$19,99 por ano. Entendeu? Então, se você tiver interesse num domínio, nesse domínio em específico. Você vai no carrinho, você paga. Esse domínio passa a ser seu durante um ano. Tá certo. Você vai colocar aqui um domínio. Um nome que seja em relação ao negócio que você está desenvolvendo. No meu caso, eu trabalho com marketing digital. O meu domínio é webmixdigital.com E aí você vai pesquisando. Muitos domínios já existem. Então, esses aí... A própria busca da GoDaddy já vai te dizer que esse não pode ser usado. E aí você vai tentando, sempre baseado no nicho que você vai produzir conteúdos. E qual a diferença de um domínio .com e um .com.br? Como exemplo, o meu domínio webmixdigital.com.br ou webmixdigital.com. O domínio com a extensão .com.br é um domínio brasileiro, que ele vai agir no território nacional. O .com já é um domínio internacional, que pode ser usado nacional e internacional. Eu sugiro você ter um domínio .com, porque às vezes você pode ter negócios que o seu site tem a busca fora do Brasil. E o .com já está liberado para isso. E uma outra sugestão também é você ter os dois. Porque às vezes você tem um domínio .com, você passa esse domínio para alguém, a pessoa pode digitar .com.br e o seu é .com. Então, até na instrução que a gente tem do treinamento Fórmula de Negócio Online, que na minha opinião é o melhor treinamento para quem quer ter negócios digitais, é o melhor que se tem no Brasil. Eu vou deixar o link na descrição, depois você confere. O Alex Vargas fala isso mesmo, que é bom você comprar esses dois domínios. Mas aí depende do seu orçamento. Como sugestão, se você está com um orçamento baixo, eu sugiro você comprar o a extensão .com. Se você tiver um orçamento um pouquinho mais folgado, compre os dois. Depois que adquirir um domínio, você precisa de uma hospedagem. E para que serve uma hospedagem de um site? Uma hospedagem de sites funciona como um aluguel de um espaço digital para armazenar seus arquivos. Pois para ter um site, é necessário mantê-lo 24 horas online. Então, a hospedagem é onde todos os arquivos do seu site ficam lá, como artigos, imagens, vídeos, páginas. Esse site fica lá 24 horas online. Então, a qualquer hora do dia, da noite, madrugada, que a pessoa digitar o seu site, encontrar o seu site nas redes sociais e for querer saber do que se trata, se interessou pelo conteúdo, a hospedagem faz com que todas as suas informações estejam lá. Então, é muito importante ter uma hospedagem de boa qualidade. Na verdade, eu indico a HostGator. Eu vou explicar aqui para você como que é e quanto isso custa. Eu já abri a HostGator aqui, está todo o layout do site. Eu vou deixar o site na descrição. Então, aqui mais para baixo, você tem esses planos. Plano P, Plano M e Plano Turbo. O Plano P é R$10,89 por mês. Vamos ver o que você tem aqui de benefício. Um ano de domínio grátis, contatos de e-mail, contas de e-mail ilimitadas. Você pode hospedar domínio e subdomínios ilimitados. Isso aqui é muito bom. Você tem a opção de criar seu site, blog ou loja virtual. Tem 100 GB para guardar arquivos no seu site e certificados de SSL grátis. Muito bom. A HostGator M já são outros projetos que você tende a crescer mais. Então, a R$14,49 por mês, a minha hospedagem é essa aqui. Inclusive, eu pago até mais caro. Agora, ela está um pouco mais em conta. Então, você tem um ano de domínio grátis, se você quiser domínio. Você já adquiriu um domínio lá na Goldein. Então, você não tem necessidade aqui desse domínio. Caso você queira, você pode comprar um domínio por aqui. Contas de e-mail. Você pode hospedar domínios no mesmo plano. Vários, diversos domínios no mesmo plano. Eu uso isso aqui. Eu tenho quatro sites e uso essa hospedagem. Várias opções para criar seu site, blog ou loja virtual. 100 GB para guardar arquivos do seu website. Certificado de SSL grátis. E depois, tem o plano turbo já. Para alguém que já está há muito tempo no mercado. Precisa de um desenvolvedor melhor. De um desempenho mais alto. Aqui, R$28,49 por mês. O link da HostGator eu vou deixar na descrição. Se você tiver interesse, clica e faça a sua compra da sua hospedagem. Neste vídeo, eu passei para você o caminho dessa sua primeira estrutura. Que seria um site ou blog. Eu fiz nesses seguintes passos. O primeiro passo seria registrar um domínio. Obter o endereço personalizado para usar no seu site. Que foi aquilo que a gente fez usando a Voldeg. O segundo passo foi escolher uma hospedagem. Decidir onde o seu site será hospedado. Que aqui, eu indiquei a HostGator. Vou deixar o link na descrição. Que foi aquele que a gente viu o plano P, o plano M e o plano turbo. E depois que você tiver já com todas essas informações. Já tudo adquirido. Você cria o site e publica. Existe um passo a passo tranquilo de fazer. E pode contar comigo para qualquer informação que você quiser. Eu estou à sua disposição. As informações que eu passei para você aqui nesse vídeo. Tem de forma bem detalhada no treinamento Fórmula Negócio Online. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse em montar o seu negócio online. Uma estrutura completa. Uma estrutura robusta. Eu sugiro você adquirir esse treinamento. O link vai estar na descrição. Te desejo sucesso. E nos vemos no próximo vídeo.